Bora lá, gente! Agora eu tô conseguindo ver. Vamos começar, tá? Deixa eu botar meu celular aqui. Tudo atrasado, mas vai dar tudo certo. Deixa eu aumentar aqui pra ver se o som tá bom. Porque no programa não aparece pra mim, sabe? Mas pelo menos aqui tá dando pra eu ver. Hoje nós vamos pintar hibisco. Vou mostrar aqui na janelinha pra vocês. Ó! Gente! Isso aqui foi o domingo, sabe? O que achou uma imagem. Aí ele colocou lá no grupo Família da Arte e eu gostei muito. Eu até tinha deixado ele aqui separadinho pra mostrar. Deixa eu ver. Achei. Olhem a imagem. A impressão não ficou muito boa, mas tá tudo ok. Agora dá pra... Pra vocês verem, né? Fiquei toda enrolada aqui porque eu não sabia se tava ao vivo ou se não. Então ficou um tempão aí. Perdi bastante tempo, mas... Com muita luta, clicando aqui e acolá. Deu certo, mas... Depois a gente edita aí. O começo da live ficou muito ruim. Porque eu tava muito atrapalhada. Não conseguia clicar. Tá? Mas tá bom. Nenhum celular se levou. Mas tá bom. Já tô ao vivo aqui. Vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Eu não sei se tá tudo certo aqui, Zé. Vem ver. Esse aqui vai estar ao vivo? Aqui, ó. Vou botar aqui. Aqui tá tudo apagado. Não tem chat. Tá, porque tá aqui no meu celular. Tá dando pra eu ver, ó. Mas eu fiquei um tempão aí sem saber. Bota lá no programa, você vê. Ó. Aí o chat. Tá. Vamos lá. Agora eu vou mostrar as coisas pro pessoal. Eu... Desde 7h40 que eu tento. É. Eu pensei que você já falou que tava pronto, né? Então, gente. Tá cheio de novidade o canal. Eu não tava fazendo live, mas... Produzindo muitos vídeos. Tem vídeos privados. Tem vídeos... Muitos vídeos gratuitos. Aí agora estamos fazendo... Vamos voltar a fazer umas lives de vez em quando. Tá? Deixa eu receber vocês aqui. Mandar beijinhos. Pra gente matar a saudade. Depois eu pinto o hibisque. Mostra aqui as... As novidades. Tá? Deixa eu ver aqui. Tereza Arte. Tá ótimo o som, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou de baixo pra cima. Tem muita mensagem aqui de cedo. Alda Lemos. Boa noite, Alda. Ângela Regina. João Costa. Fátima Apólido. Domingo Sávio. Deixa eu ver quem mais. Rivete Araújo. Izartistima. Artista. Rosângela Marques. Boa noite. Solange Emília. Vilma Maria Cruz. Você está aparecendo muito bem. Pois é, mas estava tudo mudo, gente. Aí eu fiquei apavorada. Gente do céu. Mas o importante é que estamos aqui. Ó. Obrigado por vocês estarem aqui. Por ter esperado, tá? Vocês não vão se arrepender. Vou mostrar os cosmos. Cosmos. Gente. Um dos últimos vídeos que foi colocado foi esse aqui dos cosmos. Peguei uma florzinha ali no jardim. Foi uma amarelinha. No vídeo eu mostro, tá? Essa aqui, ó. E aí tive a ideia. Vamos desenhar e pintar. E fiz um vídeo com essa amarela. Com essa aqui. E com essa. E também um botãozinho, algumas folhinhas. E aqui está uma passadeira com flores bem campestre, né? Lindas, coloridas. Eu amei pintar isso aqui, gente. Vai ter PDF, tá? Pra quem quiser pintar. Fiz umas aulas bem básicas. Umas aulas mais simples. Pintando a passadeira inteirinha. E desenhando os jogos de passadeira. E enviando pra todo o Brasil. Pra algumas clientes. Nesses vídeos eu fiz rosas, cor de rosas. Papoulas, cor de rosa assim bem grande, ó. Bem mais fácil de pintar. E pintei a passadeira inteirinha. Explicando titim por tintim. Mais fácil, mais bem bonita. Bem iluminada. Com volumes. Com sombras. E com muitas explicações. Assim, a cada pincelada. Viu, gente? Tem aula aqui. E eu estou vendendo os joguinhos desenhados. E despachando pra todo o Brasil. Porque eu quero ver essa mulherada pintando. Passadeiras. Porque as passadeiras a gente vende. Tá? E tem retorno, gente. Neuza Ferreira. Boa noite. Selma Brito. Boa noite, Selma. Amiguinha. Artesanato em ação. Que maravilha de pintura. Boa noite, gente. Que bom. Oi, Wagner. Ainda vou lá nos teus vídeos. Dá uma olhadinha. Obrigada pela presença. Ai, gente. Isso aqui tá lindo demais. Eu sou babona de minhas coisas, sabe? Porque eu faço tudo com amor. Então, eu acho tudo lindo. Olha isso. O livro, gente. Tem aula também do livro com rosas aqui no canal. Deixa eu afastar um pouquinho. Ainda vai ter algo escrito aqui. Umas frases, né? Nas páginas do livro. E vai ficar muito lindo. Eu fiquei apaixonada nessa pintura. Eu amo essas rosas. Aqui a pontinha, ó. Tem uma rosa viradinha. Consul, pintura em tecido. Boa noite, Val. Boa noite. Obrigada, gente. Vou botando pra ali. Aí tem uma de rosas cor de rosas. Essa aqui, gente. Foi pintada inteirinha. Eu já desenhei tanto essa passadeira aqui. Pra enviar. Porque as mulheres se apaixonaram. Porque assim, ó. Geralmente eu faço uma live ou um vídeo. Eu não pinto a passadeira toda. Mas dessas aulas eu tô, ó. Me aprofundando mesmo nos ensinamentos. Pra ver vocês pintando. Aí, ó. Comecei por aqui pintando os botões. Aí depois vim pra esse. Rosa viradinha. Isso foi um vídeo. Aí depois vim pra cá, ó. Pras rosas e as folhas. Assim meio queimada. Vou botar assim. Que fica mais fácil de vocês verem. Olha o galho. Os espinhos. Fiz até os espinhos vermelhinhos. Ó. Olha essa rosa virada. Como ela é linda. Viu? Eu acho que tem um jogo desenhado ali. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês como funciona, tá? É um jogo. Esse jogo tá reservado pro meu amigo Mardone. Olha o tapetinho. Olha o tapetinho. E o outro tapetinho, ó. No vídeo. Nos vídeos. As aulas são as passadeiras. Vamos mais pra... Pra mais uma novidade. Porque tem bastante gente aqui que não tava... É... Acompanhando. E que tá aqui agora. Tenho também, gente. Vídeos privados. É um curso com rosas realistas, tá? Já tenho três aulas. A primeira foi esse aqui de rosas vermelhas, ó. Tem até o aveludado da rosa. Essa aqui é a aula número um de rosas realistas, tá? Aí fiz a aula número dois. Os panos estão sem acabamento. Eu dei uma paradinha porque acabou meu pano. Esse aqui. Essa é a segunda aula. Você vê até as... As nervurinhas das pétalas. Olha que linda que ficou também. Segunda aula de rosas realistas. Um precinho bem pequenininho. E desenho em três tamanhos, tá? Já vou começar. Deixa eu vender primeiro meu peixe. Ai, gente. Essa aqui é apaixonante. Esse aqui eu tive que fazer dois vídeos. Porque olha só as rosas. Cor de rosas. Rosas realistas. Rosas realistas. Deusinho. Jdo. Deusinho Alda. Por favor, amiga. Eu dou o Joalice e Jolinha. Avisar no grupo da Val. É da pastora Josiane. Que o celular tá com um problema. Ai. Oi, Joinha. Beijo pra você. Olha aí, gente. A outra aula de rosas realistas. Rapidinho. Vou só pegar os jogos desenhados. Pra mostrar pelo menos um pra vocês, tá bom? Rosas. Só um pouquinho. Olha como vai o desenho, tá? Eu me capacitei. Tô... A gente fica aprendendo e ensinando. Olha como estou desenhando os botões de rosa. Aqui não tem erro, gente. Olha aqui, ó. Essa partezinha mais escura é onde vai ser colocado o verde. Tá aqui o botão onde tem as dobrinhas. Ensino eu pintar tudo nos vídeos. Olha a rosa. A viradinha, né? Ó. Galhos. Cépala. Tudo definidinho. Olha a rosa. Tudo certinho pra vocês pintarem aí. A rosa que eu ensino. Lá naquela cor de rosa, ó. Os galhos, eu já pinto com o lápis mesmo. Que é pra vocês saberem onde vai deixar a parte mais escura, ó. Tá? E nos vídeos ensina até a fazer folhinhas de segundo plano. Só não vai fazer quem não quiser. Mas se tiver com vontade de aprender, aprende mesmo. Aqui, ó. É papoula. Viradinha, ó. Assim, assim, assim. Olha a outra, ó. Com galhinhos. Tudo certinho. Facílimo de pintar. Desenho bem definido. Vai dar tudo certo. Quem comprar vai conseguir pintar. Lourdes Fortuna. Nossa, essas rosas realistas estão perfeitas, Val. Lindo demais. Pois é. Esses são as aulas privadas, tá? Então, é isso, gente. Vamos começar a pintar. Que eu sei que a turma tá querendo ver a pintura. E depois ir assistir a novela, né? Vou botar aqui na outra câmera. Olha, eu já adiantei. Um pouquinho. Tá? O hibisco roxo. Essa câmera aqui, ela é perfeita. Ela mostra realmente tudo certinho. Olha aqui ele no papel, né? É só que na impressão ficou assim, tudo rocheado até o fundo. Mas ele é assim, gente. Tá? Vou virar aí a passadeira. Beijo, joinha. Eu sei que você tá aí. Estamos por aqui, viu? Obrigada, gente, pelo carinho. Não deu pra ler todos os comentários, mas eu tô feliz porque tem bastante gente assistindo. É... Difícil, né? Que a gente ficou... Fiquei tanto tempo sem pintar. Maria José Moraes, beijão pra você, linda. Deixa eu ver. Dinha Galindo. Dinha Galindo, oi, boa noite. Val, tudo bem? Que coisa mais linda. Muito show. Obrigada, Dinha. Obrigada, Wagner. Gostou de minhas rosas realistas? Deixa eu ver o que mais. Vamos pintar. Agora vamos pintar. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui nos comentários, tá? Vou fazer esse hibisco aqui. Deixa eu virar ele assim bem legalzinho pra pegar tudinho aqui. Assim. Tá bom, né? Vamos lá. Olha, eu vou passar base nele. Deixar ele bem umedecido. Agora eu venho com esse pincel, ó. Vou espalhar toda a estrutura do desenho aqui dentro. Não precisa deixar aí lá fora, assim, molhar muito. Pra não vazar a tinta, né? Aí, ó. Tem que... Quem não sabe a quantidade certa, vai botando de pouquinho em pouquinho. Tá? Até umedecer todo o desenho. Que é pra deixar a pintura bem suave. Bem linda, ó. E eu já sei a quantidade certinha. Então, deu tudo certinho. Belezinha. Belezinha. Ah, minha filha. Obrigada, Zé. Você conseguiu abrir a mesma live que você programou? Eu não sei. Provavelmente. Não aparecia onde clicar lá na hora. Aparecia nada. É, porque você esqueceu como é que faz. É. João Famoso, três capas. Val, muita coisa linda. Obrigada, Maria Moura. Boa noite, Val. Como é feito esta base sua? Meu amor, eu não tenho a fórmula desta base. Quem faz esta base é a Fran, tá? Ela faz pra vender. É, Maria Brandão. Boa noite. Aldenê. Oi, Val. Boa noite, querida. Quase não abri a live. A internet não tá muito boa. Ô, Jesus. O Wagner tá dando boa noite pro Zé. Boa noite, Wagner. Então, vamos lá. É assim, gente. Quando a gente vai trabalhar com amarelo e roxo, quando o roxo bate no amarelo, ele fica cinza. Um tom de cinza, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E muita calma nessa hora. Então, vamos começar. Primeiro, com o amarelo. Amarelo ouro. Pode já vir aqui dentro do... Do hibisco. Ó, coloca bem aqui dentro, ó. Quem for adquirir o desenho, já sabe. Vamos reforçar o pistilo. Pra depois a gente achar ele, continuar a pintura com ele, né? Coloca o amarelo aqui, ó, dentro. E é só observar que esse amarelo, ele vai até na metade das pétalas, né? Então, vamos colocar o amarelo até mais ou menos a metade das pétalas, assim. Vem de dentro pra fora. Tipo, do miolo, pras pétalas. Essa flor tem uma variedade muito grande de tonalidades, né? Pra falar a verdade, essa cor eu ainda não tinha visto. Eu já tinha visto ele roxo. Simplesmente roxo. Oi! Disse! Sueli Bezerra, boa noite! De vez em quando ainda tá umas travadinhas no centro, ó. Tá? Vai pintar. Eita! Não tá que nem eu, claro. Depois a gente vê o que que é. Agora eu vou colocar um pouco do púrpura aqui, ó, dentro. Bem no buraquinho, ó. Zé, silêncio aí, gente. Vocês não atrapalharam eu falar aqui. Ó, não precisa ir muito longe com esse púrpura. Sempre limpando o pincel pra ir pra outra cor, nesse caso aqui, tá? Vou lavar o pincel pra poder vir, que eu quero trabalhar com ele mesmo. Aí, agora é violeta cobalto. E também um pouco do violeta puro. Ô, que amor! Obrigado pelo carinho, Ivete. Gente, vamos matar a saudade hoje. De vez em quando a gente vai voltar a fazer as lives. Fátima pode. Depois nós conversa. Tá bom? É com a disco que você tá falando ou é comigo? Se for comigo... Gente, eu fixei aí o meu WhatsApp, tá? Nas mensagens. Olha, esse aqui é o violeta cobalto e esse aqui é o violeta mesmo, o puro. Esse puro, ele vem aqui, ó. Atrás dessas pétalas aqui. Ele vem como sombra. Então, vamos colocar primeiro as sombras. Nada mais, nada menos, que é a divisão de uma pétala pra outra, ó. Nós vamos ver também, gente, algumas partes assim viradas, ó. Ela tá em bastante movimento e a gente observa que é... Que são umas pétalas bem sensíveis, bem molinhas, elas tão balançando. Então, aqui, ó, tá bem escondidinho, a gente faz bem escurinho essa parte. Depois a gente destaca. Ó, vai observando que tem uns vinquinhos, ó. Em cada lugarzinho assim que tem risquinho, a gente vem bem no meio desses risquinhos. E já vai colocando essa cor mais escura. Depois volta com o pincel assim. Ó. É só ir observando direitinho. Onde tem ondulação? Vem bem na ondulação, coloca também esse mais escuro. Ó. Vamos continuar. Olha, aqui tem uma ondulaçãozinha. Vamos de cor mais escura. Aqui tem outra, ó, de cor mais escura. Aqui é separação de uma pétala pra outra. E já vamos colocar também o mais escuro. E assim, vamos fazendo, ó. Aqui tem uma dobrinha. Aqui tem outra. A separação de uma pétala pra outra. E quem tá embaixo fica com um pouquinho mais escuro. Agora, vamos com o outro tom de roxo, ó. Agora, tem que colocar com o pincel maior e mais tinta. Violeta cobalto. Não vem ainda no amarelo. Só aproxima. Tira o excesso do pincel e agora vem assim, ó. Sujou de amarelo, já corre lá no paninho e dá uma limpada. Depois a gente vem novamente com esse amarelo. Ganhei um super chat. Obrigada, Zé. Ná. Raimundinha Bandeira, boa noite. Maravilhosa. Chegando. Obrigado pela presença. Maria Madalena, Anabela Romero. Beijo pra vocês. Tudinho, meninas. Que bom. Eu tô feliz demais de estar aqui com vocês hoje. Por isso, eu vou aparecer aqui de novo pra vocês. E mandar beijinho e coraçãozinho, tá vendo? Faz que nem aquela lá que tá fazendo sucesso naquela outra rede. Vocês já viram isso? Ai, ai. Obrigado, Zé. Ó, vem aqui com violeta. E pincel de ladinho, ó. Ai, já vem deixando falha no amarelo, ó. Bonita, bonita as cores, né, Wagner? Eu tenho vontade de ter um pé de hibisco aqui, mas vou ter. Mas é tanta cor que a gente fica até confuso. Não sabe nem qual que a gente quer. Olha. E essa câmera, tá pulando, Zé? Não, não pulou mais, não, Zé. Eu vou desligar aqui pra aumentar o poder aqui. Isso mesmo. Não pulou mais, não. Ó, gente. Pincel vem de ladinho pra entrar no amarelo, tá? Tá bem bonito, tá? Eu faço a página dele com a câmera som eles compram. Tá. 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 Agora eu vou pegar o pincel menor. Tudo que a gente vai pintar que tem mais perfeição, gente, que não é totalmente da cabeça da gente, a gente tem que ter uma referência, uma imagem pra olhar. Na verdade, tudo que a gente vai fazer, alguma coisa está aí, alguma... A ideia partiu de alguma coisa, né? Dificilmente vem só na cabeça da gente e a gente joga no... Na tela ou no tecido. Sempre parte de alguma coisa aquela ideia. Surge de alguma coisa que a gente viu. Oi, Heloísa. Boa noite. Boa noite. É tão grande que não tô achando quase jeito, né? Ó, eu vou voltar aqui com o mais escuro novamente, mas depois também vai ter a questão de clarear em algumas partes também. Agora vamos pra essa parte aqui de baixo. Deixa eu pegar ele aqui pra dar uma espiadinha. Uma espiadinha básica. Ó, aqui eu venho assim, ó. Como ela tá curvadinha, não vou botar amarelo nela aqui nessas pétalas da frente. Achei muito linda essa... Eu gosto muito de um amarelo com roxo, né? Acho que por isso que eu me atraí tanto, por esse hibisco. Olha aqui, desse lado eu vou botar um pouco do mais escuro, ó. Do violeta purinho. Pois é, gente. Quem quiser pegar mais dicas, técnicas, meu canal tá muito recheado de novidades. Além das rosas realistas, privada. Eu mando domingo, olha, gente. Quem colocou a foto e essa foto aqui lá no grupo foi o domingos. Aí pronto. Partiu a ideia, né, domingos? Tô querendo fazer na próxima live, gente, uvas com rosas. O que que vocês acham? Eu não vou conseguir... fazer igualzinho aquele lá, né, mas... Eu boto na minha cabeça que o meu vai ficar mais bonito, assim que eu sou, gente. Pode não ficar igual, mas feio não vai ficar, vai ficar mais bonito. Vocês viram como é que eu sou? A dobra aqui da passadeira é terrível. Tem dois pra pintar. Agora eu vou pegar meu pratinho aqui. E... E aí... E... E aí... E aí... E aí... Vou botar um pouco de violeta Aqui E aí vou pegar um pouquinho de branco E fazer um lilásinho Ó Mistura É a rainha das flores E rosas com uva Fica a coisa mais linda Eu gosto de rosas com uva Rosas com maçã Rosas com pêssego E com ameixas Olha, vem aqui Pega um pouco do claro E vai levando pra lá Aquela curvinha aqui Pra fazer aquela diferença Aquele detalhe Agora com essa tinta mais clara Eu venho fazendo isso aqui Viu? Que é pra dar o efeito da pétala do hibisco Só que eu vou limpar o pincel E vou fazer o seguinte Não, eu vou deixar o amarelo pra depois Eu ia botar logo o amarelo Mas deixa ele pra depois Ó O pincel Bem empinadinho E com muito cuidado Sem colocar muito peso Do braço Ó, vou colocar bem aqui Nessa parte, ó E aí eu faço isso aqui, ó Pincel de pezinho E aí eu vou fazendo isso Pra lá e pra cá Ficou uma marca, né? Tem que clarear um pouquinho mais aqui Aqui também, ó É só acompanhar a posição Da pétala Aqui, ó A pétala já tá caidinha assim Então vem aqui, ó Fazendo esse movimento Ó Agora é aqui, ó Desse lado Bem aqui, bem mais claro Essa ponta É aqui só um pouquinho Não precisa muito Francisca do Carmo Que lindo Fátima Pólido Lindo Obrigada, gente Esse J-D-O Deuzinho Alda Por favor Fala com Maria Da Penha Gente, essa mensagem Tá repetindo, repetindo, repetindo O que será que aconteceu, hein? Tá estranho, né, gente? Mas bom Deixa pra lá Olha, gente Aí com cuidadinha A gente vem de novo Com o mais escuro Procurando alguns lugarzinhos Pra dar umas pinceladinhas Ó Olha só Porque esse mais escuro Dá mais Dá um tchan especial, né? Ó Aí vem assim Já, já Eu vou ensinar A vocês fazerem Aquela folha verde Só com os tons verdes E vai entrar um verde Um pouco desse verde aqui Maravilhoso Florescente Não saiam daí No final Vou mostrar também As coisas que eu mostrei No início Tem bastante coisa bonita Tec-tec Na telinha Gente, vocês já viram Que aqui também Tem um negocinho Pra gente bater Assim, ó Bem no cantinho Do celular, ó É só bater aqui, ó Aí vai aparecer Coraçãozinho Rostinho Sem Ó Aí é só fazer assim, ó Tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec Vai subir um monte De coraçãozinho Isso aqui engaja Aí o tic-toc O tic-toc Não Tic-toc da cabeça O YouTube Vê que vocês estão gostando Da live Nossa Isso é bom O tec-tec Na telinha Agora eu vou lavar O pincel Vou pegar um pouquinho De amarelo ouro Gente, aprendam Fazer misturinha De tinta, tá Tem um vídeo aí No canal Que eu tô ensinando Vocês vão usar O cor de rosa O pego rosa escuro Vocês podem fazer Vários tons de rosa A partir Das misturinhas Misturando o branco Vai fazer vários Várias tonalidades Rosa bebê Ou rosa mais forte Um pouquinho Vai fazendo, tá? O vermelho Também Agora Ó Um pouquinho De branco Pra fazer Um amarelo Mais clarinho Aí mistura, ó Aí às vezes Vocês deixam De pintar Porque não tem Um amarelo Mais claro Pra fazer Só tem um tom De amarelo Pega o branco E vão fazendo Misturinhas Agora eu venho Com esse amarelo Mais claro Ó, gente E vou fazer Isso aqui, ó Ó Ó Porque ele tem Esses efeitos, né? Essa ponta Aqui do amarelo Entra mesmo Aqui no roxo Olha isso Que lindo, gente Agora dá uma limpadinha No pincel De vez em quando Tem que limpar o pincel Aí vem Arrumar aqui dentro, ó Ó Flor bonita, gente Quero vocês fazendo, tá? Minha netinha Ficou de férias Hoje Aí ela mandou Uma mensagem Perguntando Se eu não ia Pra lá, gente Porque eu brinco Tanto com ela Ah, tá Mas é porque Tem um aviso Várias vezes E aí eu pensei Que estivesse acontecendo Já alguma coisa Mas tá bom Eu entendi Ó Aí agora Vamos pegar Um pincel Mais fininho Tem um negócio, gente Que é pra fazer nele Mas depois que ele tiver seco Vou botar um pouquinho De base aqui Aí, ó Vou enralecer Um pouquinho mais Esse amarelo Mais clarinho Só pra mostrar pra vocês Que tem um negocinho Assim Ó Ele vem aqui, ó Umas pontinhas, tá? Desse amarelo Mas essa parte aqui É melhor Depois que tiver seco Mas eu vou botar aqui Só pra vocês perceberem Verem como é que Que funciona, tá? Na verdade É É essas pontinhas Que estão ali, né Que De uma certa forma Aparece Assim Então Com o pincel fininho É mais fácil Da gente fazer Do que com aquele Pincel lá maior Lá dentro Tudo bem Aí aqui, ó Ali naquele lá Eu dá não botei Mas aqui eu vou botar Como se fosse Umas nervuras, né A gente vai Colocando uns Mais longo Tenham paciência Gente Porque É Esses efeitos É que dá Beleza, né Tem pintura aí Que a gente vê Que parece que é foto A gente até duvida, né De tão perfeito Que é Mais um pouquinho De branco Fazer um Amarelo Quase branco Aqui Quase um Afim Bem clarinho Deixa eu limpar Meu pincel Pra não ficar Muito carregado Vou pegar outro Ó Nas bordinhas Tem uns Uns efeitinhos Assim, ó A gente vem com Esse pincelzinho Ó Aí aqui A colagem A gente vai fazendo Esse detalhezinho Ó Aí agora vem arrumando as pontinhas Deixa eu ver aqui Fazendo os acabamentos Ele é demoradinho, né Gente Mas vale a pena, né Ó Tô fazendo mais uns risquinhos Com esse mais escuro Daí não vou mais mexer Agora eu vou fazer Um pistilo aqui Que vocês vão amar O pistilo do Do bichinho Aqui Eu vou usar um amarelo Mais claro Pegar um pouquinho Só Do púrpura Peraí Aqui no começo Ele pega um pouco Do púrpura Ó Pra cá Pra cima Um pouquinho Só Agora nós vamos Trabalhar com Esse pincel Bem Primeiro eu vou fazer As bolotinhas Como é bem grande Dá pra ver Cada detalhezinho Dele Gente Por isso é que é bom Fazer bem grande, né Tá dando certo Sim, Zé Tá Uhum Deixa eu esticar Olha, gente Aí tem Ele tem umas bolotinhas Alguns São diferentes Tem uns que tem É tipo um Vzinho Aqui em cima, né Uma anteninha São Ó Uma aqui na frente Tá bom Aí agora, ó É cheio de batidinhas Aqui de vermelho Assim, ó Púrpura mesmo Pode vir até em cima Aqui do pistilo Ó Vem até aqui Mais ou menos Eu amei o O pistilo Daquele lá Que eu fiz Ó Tem uns Que é bem assim Mesmo, gente Isso aqui Lembra a infância Da gente Eu namorava As flores Quando eu era criança E continuo Namorando elas Ainda Aqui tem Bastante Ó Pincel Empinadinho De pezinho E aí Faz as batidinhas Assim, ó Aqui pelo Meio, né Ó Vem descendo Deixa eu ver Aqui na cima Olha Pega um pouquinho Desse Amarelinho E dá um Coloca uma luzinha Assim, ó De um ladinho Delas Das bolotas E aí Vem aqui, ó Fazer o risquinho Delas O suportezinho O cabinho De cada uma Todos eles Vem aqui E aqui, ó Tem vários Pelinhos Também Saindo do Pistilo Principal Ó Um monte De pelinho Vocês vão fazendo Com o pincel Mais fininho Ó Vou descer Fazendo uns Tracinhos Aqui Pra definir Melhor Aqui Esse Pistilo Pra baixo Ó Aqui Ele pega Mais pôr Pura Aí Ele já tá Mais Definidinho Né Pode ser Que seja A internet Mesmo Mas é Bem raro Seu É bem raro Tá Vamos fazer Agora Uma folha Bem linda Deixa eu mostrar Ele pra vocês Aqui na outra Câmera Na outra Câmera Ele fica Diferente A cor Fica Azul Mas a cor Real Dele É aquela Lá Da outra Câmera Tá Vamos Continuar Deixa eu ver Aqui Essa Essa Aqui Que é Cor Real O Zé Lutou Lutou Até que Conseguiu Uma câmera Que mostrasse Realmente A cor Certa Das Nossas Pinturas Gente Vou fazer Essa folhona Aqui Pra vocês Tá Vamos Lá Deixa eu dar Uma olhada Nos comentários Val Agora A noite Eu gostava Da Flo Val Agora Notei Eu gostava Da Flo Hibisco Agora Estou Certa Que Amo De Paixão Você É Responsável Seu Toque Especial Maravilhoso Este Hibisco Está Estonteante De Linda Obrigada Vilma Veja Tudo Que Você Pinta Amo Suas Pinturas Eu Sei Vilma Você É Maravilhosa Obrigada Por Esse Carinho Especial Muito Obrigada Maria Vera Lúcia Oi Val Oi Boa Noite Luciana Santos Boa Noite Val Boa Noite A Todos Franzinha Almeida Boa Noite Minha Rosa Linda Pintura De Rosas Ontem Com Laço Parabéns Obrigado Pelo Carinho Obrigada Por Estar Aqui Oi Maria Vian Que Bom Que Você Está Aqui Também Joinha Beijo Para Você Logo Logo Você Vai Ter Um Celular Maravilhoso Se É Isso Aí Quem Não Conhece A Fran Almeida Provavelmente Conhece Todo Mundo Está Aqui Né Gente Com Certeza Se Se Conhecer Vai Lá No Canal Da Franzinha Se Inscreva No Canal Aqui No Youtube Ela Está Sempre Quinta Feira Lá No Facebook E Segunda Feira Aqui Sei que milagre Ela está Por aqui Hoje Em Pleno São João Eita Eita Fran São João Está pegando Fogo No Maranhão Ó Vou Passar A Base Da Fran Da Franzinha Almeida Ela que prepara Essa base E manda Para todo Brasil Agora Eu estava Falando Aqui Tinha uma Pessoa Querendo Saber Como É Que Faz Isso Aqui Eu Não Sei Como É Que Faz E A Fran Aprendeu Fazer Para Ela Vender E Despachar Para Todo Brasil Logo Logo Vai Ter Aqui Para Eu Despachar Também A Fran Vai Mandar Para Vender Para Ficar Mais Fácil Para Turminha Aqui Do Sul Né Fran Ó Gente Passei A base Para Deixar A pintura Bem Suave E Economizar Minha Tinta Também Né Agora Eu Venho Aqui Da Pontinha Vou Balançando O pincel Já Para Ir Deixando Ficar As Ondulaçõezinhas Do Da Folha A Folha Do Ibis Que Ela Tem Umas Pontinhas Salientes Uma Serrilha Assim Um Serrotinho Aqui No Meio Não Precisa Ficar Muito Forte A Tinta Pode Deixar Ficar Um Pouquinho Menos Para Vim Com A Outra Cor Né Deixa eu Pegar Um Pincel Zinho Não Esse Aqui Mesmo Deixa eu Ver Esse Mais Durinho Ó Esse Mais Durinho Já Vem Vou Deixando As Pontinhas Aqui Tá Vou botar Essa flor Por baixo Agora Vou pegar O verde Pântano Chacoalhar O verde Pântano Vai Tem PDF João Com Certeza Vou Fazer Tá Daqui A pouquinho Vou Mostrar Outros Que Eu Tô Preparando PDF Também Os Cosmos É Que Nossa Dá um Trabalho Danado Gente Maria Lúcia Ramos Boa Noite A Todos Aldalemos Boa Noite Fran Tudo Bem Ó Vou Botar Agora Aqui Ó O verde Pântano Vai Em direção A pontinha Solta Antes De chegar Na pontinha Vou Botar Um Pouquinho Mais Que a Folha É Grande Ó E dou Aquela Puxadinha Básica Pro Lado Aí Eu Pego Esse Verde Pântano E Vem Aqui Do Outro Lado Ao Contrário Ó Vou Botando Na Borda E vou Dando Uma Puxadinha Também Aqui Pro Meio Mas Deixando Já Mais Claro Aqui Aqui Eu Venho Atrás Da Pétala Da Folha Venho Aqui Também Ó E E aí Pra Iluminar Que Aqui Tá Bem Escura A Folha Né Eu Venho Com Verde Abacate Ou Verde Folha Ou Verde Kiwi Tanto Faz Maria Vera Lúcia Oliveira Vera Vera De Fortaleza Ceará Estava Com Saudades De Suas Aulas Estava Com A TV Para Assistir As Aulas Ao Vivo Ai Que Bom É Gostoso Assistir Na Televisão Né Boa Noite Maria Ferreira Obrigada Maria Vera Travei Travei Essa Aqui Não Ó Vem Com Verde Abacate De Baixo Para Cima Pression 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 Pincel Vai Em Direção A Pontinha E Vai Saltando Agora Vamos Puxar Esse Verde Vai Deixando Espacinho Para Poder Ir Insinuando Aqui Tipo Mais Nervura Não Precisa Ir Muito Retinho Muito Certinho Agora Do Outro Lado Pode Fazer Assim Também Deixando Já As Ondulações Ó E Aí Vem Assim Também Deixando O espacinho Das Pinceladas Já Para ir Deixando O efeito Das Nervuras Ó Agora A gente Vai Com Mais Calma Com Um Pincel Menor Ó Não quero Esse Não Está Muito Rindo Quero Este Ó Pega A tinta Na parte De cima Do pincel E vai Fazer Isso Reforçar Aqui As Nervuras Tinta Na parte De cima Do pincel Ó Tá Aqui Já Vem Para 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 o lado Do Do cabo Do início Da folha Pode Vem Aqui De cima Mas Vem Com A tinta Para Essa Parte E aí Para fazer Aquele Talinho Do meio A nervura Principal Você Coloca Assim Um Pouquinho Só De Tinta Limpa Não Emenda Naquela Parte De lá Deixa Um Espaço Zinho Ó E vem Assim Pouquinha Tinta Porque Também Não Precisa Ficar Muito Definido Aí Aqui Acolá Você Vai Emendar Essa Nevolinha Não Precisa Ser Tudo Aí Já Fica Uma Folha Mais Realista Né Vem Com Um Pincel Fininho Dá Um Toque Zinho Aqui Nessa Pontinha Aqui Assim Ó Com Verde Mais Claro Depois Que Seca Tá Ali Não Posso Mexer Mas Aqui Já Tá Seca Eu Vou Fazer Pra Vocês Verem Deixa Pra Lá Vem Aqui Essa Tá Seca Essa Tá Com Verde Abacate Se quiser Botar Um Verde Mais Vibrante Esse Aqui É O Verde Florescente Com A Pintura Roxa Nossa Isso Aqui Dá Um Tchan Na Pintura Como A Flor É Roxa Vocês Podem Dar Um Toque Assim Ó De Verde Florescente Certo Já Já Fiz Um Hibisco Então Deixa Esse Aqui Vou Fazer O Botão Um Botão Abrindo E Um Botão Fechado Que É Esse Estilo Aqui Esse Aqui Tá Abrindo Tá Coloca A base Vamos Pintar Primeiro Aqui A Parte Que Tá Abrindo Que Tem Os Tons Da Flor Mesmo Eu Não Preciso Colocar Amarelo Nele É Só O Roxo Mesmo Então Vamos Eu Vou Colocar Um Poquinho Vamos Com Roxo Primeiro O Mais Escuro Cadê Cobalto Olha 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 Socorro Socorro É De uma Que João Mas Tem Vários João João Os Que Assiste Eu Val Não é João Socorro Aqui De Fortaleza Mais Live No Youtube Posso Ver Bem Ver Bem Grande KKK Isso Mesmo Eita Mulheres É Que Às Vez Elas Ficam Assistindo Com O Celular De Alguém Às Vez De Filho Tá Na Conta De Alguém Entendo Super Entendo Ó O Mais Escuro Saindo Aqui Ó Das Cépalas Tá E aí Eu venho Com O Mais Claro Agora Eu pego Aquele Que É Quase Branco E Dou Um Pinceladinhas Aqui Ó E aí Vamos Para As Cépalas As Cépalas Com Verde Pinheiro Ó Vai Enchendo Tudo Isso Aqui Aí Quando Chega Chega Aqui Vem Com Pouca Tinta No Pincel Porque Ele Tem Um Rabinho Aqui Verde Né E E Aí ó Dá Um Puxadinhas Assim Com a Pontinha Do Pincel Mesmo Para Ensinuar Tipo Tipo Uns Espinhos Os Pelinhos Que Tem Lá Depois Vocês Olhem Os Hibisco De Vocês Quem Tiver Hibisco No Quintal Pra Ver se Eu não Estou Certinha Ó Aqui O verde Abacate No Meio Esse Lado Também No Meio De Cada Uma E No Meio Aqui Do Cabinho Também Ó Aí Pega Um Pouquinho Do Verde Pântano O que que você Comeu Zé Nada Agora Vou fazer Esse Aqui Porque Quem For Pintar Já Vai Saber Como Pintar O Hibisco Como Pintar O Botão Abrindo Como Pintar O Botão Fechado Esse Botão Fechado Primeiro Aqui Na Parte De Dentro Dele É Um Verde Mais Claro Aqui Dentro Passei O Verde Abacate E Ainda Assim Passo Um Pouquinho Do Branco Aí Eu Venho Com As Cépalas Verde Pinheiro Puxando Ciapinho Também Ó Agora eu pego o pincel menor e faço esses pelinhos. Ele é muito fácil de fazer, gente. Todo verde, só que o verde de dentro é mais claro, né? E dá pra não ficar uma tonalidade só de verde. Aí vem um pouquinho de verde pântano também, fazendo os acabamentos. E olhem que bonito que é o roxo, hein, gente? E quando mistura com o amarelo, vou tampar aqui, que eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma câmera pra outra. Vou mostrar o hibisco. E vou mostrar as peças que eu tenho aqui já já, meninas. Não vão embora. Devanir, Vicentinha, amei. Vou pintar. Obrigada. João Batista Pereira Costa, então... Deixa eu ver. Obrigada, João Batista. Viu como tem João, outro João assistindo? Tampar, pra não sujar minhas coisas aqui, né, gente? Ele vai aparecer meio azulado, mas não tem problema. Vocês já viram a cor realista dele, né? Olha, vai ficar lindo, gente. Quando tiver o outro pintado, né? Vai ficar maravilhoso. Eu não vou pintar o outro, porque senão demora muito a live. Mas já ensinei aqui um. Já está ok. Todos os tipos de botões e folhas já foram ensinados. Então, essa turminha aí vai levar, vai fazer, né, gente? Deixa eu mostrar as coisas. É... Eu estou desenhando as passadeiras e enviando pra todo o Brasil. Aqui em cima, na... Nos comentários, eu deixei o número do meu WhatsApp, pra quem não tiver e quiser falar comigo, tá? Pra encomendar passadeiras desenhadas. Isso aqui é um tapetinho, é a papoula desenhadinha, ó. Tem até onde vai colocar as batidinhas, os pinguinhos. Esse aqui viradinho, olha, os botõezinhos, folhas. Que pode ser pintado igualzinho a essa que eu ensinei agora. Vou botando bem aqui. Papoula. Mais um tapetinho. Eu pensei que eu tivesse pego o grande, mas não peguei. Só os... Os tapetinhos de papoulas. Mas tem as passadeiras. Vê se tá ali, Zé, pra mim. Pode. Acho que tá bem... Vou mostrar da rosa, pra vocês verem como é que tá indo os tapetes. É? O quê? É? Tá, tá. Hoje despachei algumas coisas. Ontem... Não, hoje não. Ontem. Olha a passadeira, ó, gente. Lídia, oi, Val. Boa noite. Tudo bem? Que lindo. Obrigada. Irani Santos. Que lindo. Parabéns. Obrigada. Anabela Romero. Maravilhoso. Obrigada. Bete Santos. Oi, Valzinha. Boa noite. Muita saudade. Saudade de todo mundo também, gente. Então, ó, a passadeira da papoula aqui, ó. O botão abrindo. Aí, botãozinho viradinho pra um lado. Uma papoula despencadinha pra baixo. Outra aberta aqui, ó. Tudo chique pra vocês pintarem. Ó, os cabinhos passando aqui atrás. Viu? Bem definidinho, gente. Que é pra vocês pintarem aí. Agora, vou mostrar a rosa. Olha os botões, ó. Tudo definidinho. Não tem quem não consiga pintar. Assistindo os vídeos, porque tem vídeo ensinando todos esses botões. Aqui, ó, onde tá escurinho, que eu marco, é onde vai fazer o verde. Pra vocês não confundirem pétala que tá abrindo com o botão com sépala. A rosa viradinha aqui, ó. Tudo certinho. O cabinho dela. O botão, ó. E a rosa. Ó. Do jeitinho que é pra fazer já os cortezinhos das pétalas. Tudo lindinho pra vocês fazerem aí. Tá? Todo mundo agora vai pintar passadeira. Agora, vamos olhar rosas pintadas. Gosto de mostrar as novidades pra vocês. Vamos lá, meninas. Rosa cor de rosa. Esse é o tapetinho, ó. Mostrei lá o botãozinho assim desenhado, ó. Tem folhinha de segundo plano, que é isso aqui. Ensino tudo nessa aula. Gente, essa aula tá perfeita pra vocês aprenderem. Pintar rosa viradinha. Essa rosa aqui, ó. Tá com as folhas, é, assim, queimadas. Os botõezinhos abrindo, tem botãozinho de tudo quanto é jeito, gente. A passadeira tá aqui, já vou mostrar. Olha o outro tapetinho, ó. Aqui já tem um botãozinho com outro estilo. Esse aqui, esse, ó. A rosa viradinha. E aí vem a passadeira. Esse é do Mardone. É do Mardone. É, olha aqui a passadeira com as folhinhas de segundo plano. Eu ensino fazer essa misturinha pra vocês fazerem com a tinta mais ralinha. Ó. Ensino fazer essa folha, essa rosa virada. Essas folhas com esse tom, assim, meio queimado. A gente parece que tá dourada, né? Eu comprei três jogos. Recebi tudo maravilhoso. Um jogo de papouro, um de rosa, outro de girassóis. Obrigada, Val. Obrigada também, meu amor. Às vezes atrasa um pouquinho, né, gente? Que acaba rápido, aí eu compro de novo. Às vezes chega, não chega legal. Aí eu compro novamente. Eu vou mandar a passadeira com fio puxado pra minhas clientes. Tenham paciência, porque vai tudo. Olha a passadeira. Linda, gente. Olha esse tom de rosa dessa rosa. Pintei. É toda essa passadeira. Eu acho que são três aulas pintando essa passadeira. Até o fundo. Tem tudo. Então, se você quiser um jogo de passadeira desenhado com essas rosas, é só dizer. Val, é a rosa cor de rosa da aula, tá? Mostrar. Esse aqui também eu pintei aqui no canal o livro. Olha isso, meninas. Eu tô apaixonada nisso. Ontem eu coloquei ali no chão. Eu disse, Zé, que coisa mais linda. Eu ficava namorando. Oi, Raimundinha. Cheiro pra você. Ainda falta escrever uma mensagem aqui no livro. Isso aqui, gente, é uma ótima ideia pra dar de presente, né? Eu gosto muito de rosas amarelas com rosas cor de rosa. E aqui também tem umas folhinhas assim, meio queimadinhas, olha. Essa vai pra Bahia. Tem outras coisas começadas pra ali. Muita coisa, não dá pra mostrar tudo. E aí tem as papoulas, ó. Que também tem o vídeo completo. Deixa eu tirar isso mais pra lá um pouquinho. Completo. Ensinando a pintar essa aqui. Acho ela linda. Uma flor dessa aqui no jogo de banheiro já fica bonito, né? Olha. Deixa eu esticar todinho. E agora vamos olhar os cosmos, que foi um sucesso a aula de cosmos. Colhi... A aula tá linda, gente. Eu colhi a florzinha, pintei olhando pela florzinha aqui do quintal. Olhem. Essa não tá vendida. Então, quem quiser, é só me chamar no privado, no WhatsApp. Olha, gente. É uma flor muito linda. Deixa eu ver. Deixa eu... Guarço pra trás um pouquinho. Olha. Aí tem o vídeo ensinando a pintar. Essa amarela. Depois um vídeo ensinando a pintar essa. E tem o outro pra postar, que eu vou colocar amanhã ensinando a pintar essa. É uma aula e tanto também. São três vídeos. Ó. Tem essa florzinha aqui do quintal. Agora eu vou mostrar pra vocês as aulas privadas de rosas realistas. Quem quiser fazer, é só me chamar no privado. É vinte reais a aula. Vou falar o preço aqui das aulas privadas, de rosas realistas. Mas quem compra as três juntas, fica por cinquenta reais as três. A primeira aula de rosas realistas foi essa aqui, de rosas vermelhas, ó. Isso aqui é aula privada, tá? Quem compra a aula, recebe o link pra fazer a aula. Fica com o link pra sempre. E recebe os desenhos em três tamanhos. Em uma folha, em duas folhas e em quatro folhas. Isso aqui, no vídeo, eu até explico. Você pode fazer almofada, você pode pintar na frente de uma camiseta, pra dar de presente. Você pode fazer um jogo americano pra casa, né? Pra mesa. Aquela é a aula número um de rosas realistas. E aí vem essa aqui, gente, essa aula. E eu fiquei tão orgulhosa, as meninas que estão lá no grupo, elas fizeram. Até as que estão iniciando, porque é explicado demais. Vocês veem, olhem que tem até os tracinhos nervurinha das pétalas. Parece assim que tá transparente. Eu fiquei apaixonada nessa rosa com esse botão. São fotos da natureza mesmo, da flor mesmo, tá? E eu fiz assim. Essa aqui vocês vão amar. Olhem. Essa aqui eu fiz questão de fazer bem grande. Pode ver que o pano de prato tá assim, né? Porque ela tem mais detalhes, né? Então, duas rosas. Essa aula tá em dois vídeos. Então, vale a pena vocês comprarem essas aulas 3x50 e se deliciar e ir pintando, gente. Vocês vão ter um vídeo explicando tintim por tintim a folha. Ó, essa folha tem até um pouco de azul. Todas as pessoas que fizeram. Muita gente fez essas aulas e tiraram notas boas. Ninguém tirou 8, só nota 9 e nota 10. Porque a aula tá perfeita. Muito bem explicadinho. E aí, qualquer coisa, o meu número tá aqui embaixo. É só me chamar no WhatsApp, tá? E é isso. Alguma pergunta? Maria Vera Lúcia Oliveira. Lindo demais. Obrigada, pinturas top. Todas top. Obrigada, Wagner. Vi uma da Cruz. Eu tenho maior tranquilidade para esperar. Fico bem tranquila. Vai ser no seu tempo. Sei que você tem muito trabalho. Beijo, meu amor. É isso aí, gente. Mas podem cobrar. Se eu tiver demorando, mandar. Pode me chamar no WhatsApp. Vai o que dia que vai chegar. Porque o tempo voa. Passa tudo tão rápido. E eu não consigo dar explicação para todo mundo. Muita gente. Ah, deixa eu mostrar umas pinturas. Algumas pessoas vão gostar. Porque é bem simplória, né? Mas eu vou mostrar também uma coisa que tá saindo daqui. Dessas que eu tô pintando. Aí algumas coisas vão ficando. Olha, gente. É um jardim de rosas vermelhas numa camiseta. Essa camiseta, ela é GG, mas veste um G e um M. Não veste um GG. 100% algodão tá saindo essa semana, tá? Quem quiser já reserva. Vá, eu quero aquela camisa. Olha isso. Com três rosas bem bonita. E os botões aqui embaixo e uma folhagem. É um jardim na camiseta. Aí essa aqui é as pinturas que agora tá no auge. O pessoal tão gostando, amando esse tipo de pintura. E eu botei a filha do Zé pra pintar. Que é... Pintura orgânica. Olha como é. É uma pintura simples com os traços pretos. Feito com a caneta. Mas é bem legal, né, gente? Pra gente fazer uma caminhada diferente. A gente tá aí na modinha, né? Tem duas. E tá num precinho bom. Tá 80 cada uma dessa aqui. Se alguém tiver interesse, é só deixar a mensaginha pra mim. Pronto. Já vendi muito meu peixe. Já matamos a saudade aqui na telinha. Vocês me viram? Eu não vi vocês, mas vi que vocês estavam aí. Beijinho, gente. Gente, obrigada pelo carinho de todos vocês. Obrigada pelas mensagens aqui. Depois eu vou ler tudo com carinho, tá? Obrigada demais por vocês estarem aqui esse tempinho. Desculpa alguma falha. Eu me atrapalhei. O Zé tava lá no hospital com a filha dele. Ele precisou ir hoje à tarde. Aí foi um corre-corre pra eu estar aqui. Mas... Mas deu tudo certo. Estamos aqui, né? Agora eu clicar onde, Zé? Interromper transmissão? É aí, lá no YouTube.